Depois do que eu ouvi ontem do Paulo Souza, eu fiquei com uma sensação de que teremos um ano vitorioso. Não sei se isso vai se concretizar, mas eu gostei das palavras dele. Elas me fizeram acreditar que é possível termos um ano muito vitorioso. Os jogadores, a gente sabe que são vitoriosos. Que o Flamengo vai fazer algumas contratações, a gente também sabe. Mas era necessário a chegada de um novo técnico, para que fosse feito da forma correta. De acordo com aquilo que ele entende de futebol. Então ele vai ver dentro do elenco do Flamengo tudo o que ele precisa. Então eu fiquei com uma boa impressão do que eu ouvi do Paulo Souza ontem. Realmente me tocou, digamos assim. Eu senti que temos um cara que no mínimo é extremamente inteligente, até com as palavras. O que sempre ajuda quando você trabalha num time de massa. É claro que isso vai ter que ser agregado a um bom trabalho ali à beira do campo. Na hora de você montar um time, que o Flamengo oferece grandes peças para isso. Então eu estou feliz que temos um novo treinador. Estou feliz que vamos terminar o ano e iniciar 2022 com um novo treinador. Que como disse o Marcos Braz, como disse o Marcos Braz, já está trabalhando em cima da questão do elenco. Desde antes. Ou seja, a gente até conversou isso em algumas lives para alguns dias atrás. E eu toquei nesse assunto. Se o Flamengo já está fechado com o Paulo Souza, mesmo que não tenha vindo a público dizer que o Paulo Souza é treinador do Flamengo. Se o Flamengo já está fechado com ele, ele já deve estar trabalhando nos bastidores para ver a questão do elenco. Então, o Marcos Braz falou sobre isso. Eu sinceramente estou feliz pelas primeiras palavras que eu ouvi do Paulo Souza. Tem muito o que fazer. Tem muito trabalho para fazer. Mas, numa primeira impressão, eu fiquei feliz. Bom dia a todos. Show de bola. A gente está preparando um vídeo, Bruno, para a ação do Atacante Bill, que foi a primeira mão aqui do Gabriel Reis, que é o CEO dos canais Paparazzo. O Atacante Bill, ele estava emprestado para o Dinipo, da Ucrânia, e eles optaram a compra por 400 mil dólares. Convertido está em torno de 2,5, 3 milhões de reais, mais ou menos. Um pouco menos. E o Flamengo, eu acho que foi uma boa negociação. Ainda fica com 40% para uma venda futura. Lembrando que o Dinipo é uma equipe ucraniana, né? Então, assim, acho até que o Dinipo teve... Eu acho que o Paulo Souza, não sei se foi o Paulo Souza ou se foi o Cavalhau, cara, que teve pelo Dinipo. Um desses treinadores, Flamengo 21 lá em Portugal, teve uma passagem pelo Dinipo. Se eu não me engano, eu vou depois futucar aí essa informação. Acho que o Paulo Souza não, mas outros teve. Então, assim, eu concordo, acho que o Souza é um bom jogador. Claro que não é um cara barato. O Insigne da Nápoles é um cara que está praticamente acertado com o Torampo na Medioliga. E é um cara que não é barato, é um cara caro. E eles pensam que sim. E, de repente, hoje, nesse momento, facilitar um pouco a negociação com o Souza. O que é facilitar, Bruno? Ah, eles querem vender, não querem emprestar. Mas, de repente, é parcelar a compra, é facilitar o pagamento, é diminuir um pouco a pedida. Certo é que o Sotelo também tem interesse em disputar as competições mais importantes de 2022 no futebol brasileiro, do qual ele já é familiarizado, está adaptado, não tem essa situação toda. São Paulo e Palmeiras são outros clubes que já demonstraram interesse. No meia, atacante venezuelano. Muita gente fala, e o Paulo, Bruno, eu quero a tua opinião sobre o Otávio. O volante que era do Atlético Paranaense, já falamos do Sotelo, falamos do Coutinho, a gente vai falar um pouquinho do Otávio, tentar entrar rápido no André Nascimento, que eu não conheço muito, falar do Ocampos, falamos do Bill também, dando um giro no mercado da bola. Uma notícia que não é muito para o Flamengo, mas começou no Flamengo, o Curitiba acertou a coordenação do lateral esquerdo, é giro. Fique lá. Bruno, Otávio, volante, com destaque no futebol brasileiro pelo Atlético Paranaense, surgiu muito bem, vendido ao Bordô, trabalhou com o Paulo Souza no Bordô da França. O Paulo Souza, quando era treinador do Bordô, foi treinador, o Otávio foi atleta do Paulo Souza, falou muito bem, inclusive, a uma entrevista, se eu não me engano, ao Canal Esporte TV, sobre o Paulo Souza. E aí surgiu o nome do Otávio. E não foi só pela entrevista, parece que o Flamengo vai analisar o nome, e o Paulo Souza, que trabalhou com ele, teria já dado um ok, já teria dado um de acordo, como você falou, e a gente falou, desde o dia 25, algumas coisas já têm sido passadas para o Paulo Souza, e o Paulo Souza já tinha predeterminado alguns nomes, algumas análises. Parece que o Otávio é uma delas. Te agrada o nome? O Otávio é meio coijar, né? Ele é mais de desconstruir, não é muito a cara do que o Flamengo entende de futebol agora. A cara do Flamengo de 2022, a gente só vai saber em 2022, com o seu novo comandante Paulo Souza. Te agrada o nome, Otávio? Olha, me agrada, e se a gente for fazer um exercício de voltar um pouquinho no tempo, até 2019, ou parte de 2019, a gente não sabia o que era jogar com volantes sem características de marcação. Quem fez isso foi o JJ, quando colocou o Arão para jogar ali, porque até então não se pensava futebol brasileiro com volantes que saíssem muito bem para o jogo e não tivessem tantas características de marcação. Como, por exemplo, a gente via acontecer vários anos atrás, no Barcelona do Guardiola, que tinha o Busquets ali, que é um jogador que nem carrinho dá, mas é um cara que joga com o primeiro volante, mas que joga muita bola. E aqui, a gente começou a ver isso de uns anos para cá. Mas eu também não vejo grandes problemas da gente ter um jogador com características mais destrutivas, desde que ele saiba jogar futebol. E eu quero acreditar, eu não acompanhei a carreira do Otávio, então não tenho tanto material para poder observar, mas o que eu posso dizer é simples. Ninguém se destaca aqui muito, ninguém sem destaque aqui, ou alguém que vai muito mal aqui, acaba tendo espaço no futebol europeu. Se ele foi para o futebol francês, que não é qualquer futebol, diga-se de passagem, é porque ele sobressaiu aqui jogando com essas características. E na Europa, é necessário que o jogador saiba jogar futebol com a bola nos pés. Essa ideia de características destrutivas, isso a gente usava aqui na América do Sul. Lá, é como eu falei, há muitos anos os volantes sabem jogar futebol. Então, é sinal de que ele mesmo tendo características de destruição, ou seja, jogador ladrão de bolas, jogador que muito bem na fase defensiva, com certeza, para ter ido para o futebol francês, é porque atuava muito bem também com a bola nos pés. Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. Então, é natural que se ele trabalhou com o Paulo Souza, e eu sei exatamente como funciona essa questão, todo treinador, seja da divisão que você quiser, seja da Champions League até a terceira divisão do campeonato do Acre, olha, todo treinador tem os seus jogadores de confiança. Todos eles têm. Então, é natural que o treinador que vá do time A para o time B, se houver condições, ele vai querer levar um ou outro jogador que, para ele, é essencial naquela espinha dorsal do time. Confiança, né? É, exatamente. A confiança se conquista justamente nesse trabalho do dia a dia. E o Otávio conquistou isso em relação ao Paulo Souza. E vice-versa, tanto é que o Otávio também fala muito bem do Paulo Souza. Então, se isso aconteceu, e tudo indica que aconteceu, e ele quiser o Otávio no Flamengo, mais uma vez, estaremos trazendo um jogador do continente europeu, um jogador que já jogou numa grande liga que é o campeonato francês, a Ligue 1, e é um cara de confiança do Paulo Souza. E isso acontece em todos os clubes. Então, eu vejo com bons olhos. Porque esse jogador já chega... Claro que vai ter que conquistar o torcedor. Isso é fato. Mas só o fato do treinador já ter confiança nele, ele já chega com um peso a menos. Ele não sabe onde está chegando porque não jogou no Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, sabe que o comandante do Flamengo hoje é um cara que gosta do trabalho dele. E isso pode ajudar muito o jogador que chega ao Flamengo. Eu vou observar um pouco mais o futebol do Otávio. Mas fico com essa minha ideia de que, se foi para a Europa, se conquistou a confiança do Paulo Souza, se jogou numa liga importante, e se tem características defensivas, mas sabe jogar com a bola, é óbvio que agrega e agrega bastante no Flamengo. Se vai ser titular, não sabemos, meus amigos. Temos que esperar o trabalho do cara acontecer. Mas quanto mais peças nós tivermos à disposição, com certeza, isso nunca é demais. Isso sempre vai ajudar, principalmente para um ano de 2022, que vai ser extremamente apertado. Seguinte, Mário Monteiro. Mário Monteiro deu uma declaração, usou suas redes sociais, mas não, que ele não vai mais participar e fazer parte do staff de Jorge Jesus para o próximo compromisso do treinador. Ele, que foi mandado embora do Benfica, não é mais treinador dos encarnados da equipe portuguesa. Então é o seguinte, e possivelmente vai para o Atlético, a gente vai falar um pouco disso também depois, é um rival, mas é um mestre treinador do Flamengo. E é pertinente, porque é justamente um adversário, já numa final, em fevereiro, possivelmente poderíamos ter o Jorge Jesus enfrentando o Flamengo pela sua primeira vez na sua carreira. E o Flamengo enfrentando o Jorge Jesus. O Mário Monteiro, ele diz que é a hora de descansar, recarnegar as energias, recuperar, diz que está tendo um problema familiar e tudo, mas diz que esperar o próximo compromisso. Muita gente falou, eu juro, o Flamengo tem que ir atrás do Mário Monteiro. Só que, galera, o staff do Paulo Souza já tem dois preparadores. Então é praticamente nulo a possibilidade do Flamengo contratar o Mário Monteiro. Isso significa também que, caso o Jorge Jesus vá para o Atlético, ele não vai para o Atlético. Porque ele já falou que não vai fazer parte do staff do Jorge Jesus. E aí, de repente, o Jorge Jesus arruma outro nome para ser inserido no staff, ou vai usar os preparadores físicos do Atlético inteiro, já que o Atlético tem a sua comissão permanente. Mas é isso, é assunto para daqui a pouquinho. Mas o Mário Monteiro é um grande profissional, né, Bruno? Eu acho que, de repente, se o Flamengo pudesse fazer a aquisição, seria importante, mas isso praticamente fica inviável, já que tem dois preparadores físicos no staff do Paulo Souza, que é o novo comandante do Flamengo. É, sem dúvida, Júlio. Fica inviável e fica sem nexo, né? Até porque, se o Paulo Souza trouxe a comissão técnica dele, eu não vejo ali espaço para um outro preparador físico. Desde que esse preparador seja de outra equipe. O que eu quero dizer com isso? Para me expressar até melhor. Se ele já tem a comissão dele montada, trazer um profissional de uma outra comissão porque ficou livre no mercado, tudo bem que ele já foi vitorioso aqui, mas é não ter convicções na sua própria comissão. Se ele já tem esses profissionais fechados com ele, esses caras venham para cá e passam o Flamengo voar em campo. Agora, isso não diminui a importância que teve o Mário Monteiro em 2019. Realmente, o Flamengo, para quem não lembra, em 2019, nós vencemos o River Plate porque sobramos... O Flamengo não jogou nada daquele jogo. Nada. Mas sobramos, a partir do meio do segundo tempo em diante, ou dos 15 minutos do segundo tempo em diante, o Flamengo, fisicamente, estava voando contra um River Plate que já estava sem pernas. E mesmo sem jogar nada, São Judas Tadeu deu uma ajudinha para a gente. Mas, fisicamente, a gente conseguiu roubar aquela bola no primeiro gol. O próprio Arrascaeta roubou aquela bola no primeiro gol, no erro de passe do Lucas Prato. E aí, ele mesmo, Arrascaeta, estava lá dentro da área para fazer o passe, aquele carrinho que ele deu para o Gabriel fazer o gol. Ou seja, isso mostra que, fisicamente, o Flamengo estava muito bem. Tanto é que correu bastante para roubar a bola. E o mesmo jogador que roubou a bola no campo de defesa foi o jogador que deu o passe para o primeiro gol do Flamengo. Então, a gente sabe a importância que tem o trabalho de parte física. Mas eu acho que fica inviável você trazer um profissional para o Flamengo, sendo que o Paulo Souza já tem os profissionais que trabalham com ele, da confiança dele. A gente falou bastante de confiança hoje. Ele já tem sua comissão montada. Então, acredito que o Flamengo vai ficar mesmo com os preparadores do Paulo Souza. para o Flamengo. E aí